Eu, nesta data querida, tanta felicidade, muitos anos teve a história, amém. Eu, nesta data querida, tanta felicidade, muitos anos teve a história, amém. Eu, nesta data querida, tanta felicidade, muitos anos teve a história, amém. Eu, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos teve a história, amém. Eu, nesta data querida, tanta felicidade, muitos anos teve a história, amém. Eu, nesta data querida, tanta felicidade, muitos anos teve a história, amém. Eu, nesta data querida, tanta felicidade, muitos anos teve a história, amém. Parabéns, Margarete, que essa data se repita por muitos anos, que vocês sejam muito felizes. Meu amigo, parabéns, 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 parabéns. Muita simplicidade, sabedoria, não precisa, você já tem de sobra.